Tanto vale andar para a esquerda, como caminhar para a direita Tanto para a frente como para trás, pouco ou nada se aproveita Dizem que já não há vigaristas, isso era no tempo de outrora Mas eu acho que nunca houve, tanto ladrão como agora Eu bem sei que o roubar, eu sei que não convenha Mas há quem diga que o trabalho também não enriquece ninguém Ainda há ponto de se deitar ao abandono Disse que roubava galinhas e que as ia vender ao dono Outros dizem em voz alta, com a cabeça acenando Muito custa levar a vida, honradamente roubando